Aqui no município de Rolim de Moura, nesta terça-feira, dia 23, começou o atendimento às mulheres. Está aqui a carreta da mamografia para atender as mulheres que necessitam de fazer o autoexame da mama. Mas quem vai explicar mais sobre esse assunto é a secretária de saúde, Simone Paz, que vai explicar um pouco mais sobre esse atendimento aqui no município de Rolim de Moura, hoje, nesta terça-feira. Simone, um atendimento, enfim, um exame que é de suma importância para a mulher. Com certeza. Primeiramente, nós temos que agradecer a parceria do hospital. Já tem alguns anos que essa carreta vem no município de Rolim de Moura, precisando desse serviço. Ela também estará no distrito de Nova Estrela esse ano, pela primeira vez. Então, assim, é um exame que nós, mulheres, necessitamos muito. E é pela prevenção que nós conseguimos o diagnóstico precoce e aí o tratamento. Então, essa parceria é de suma importância. O prefeito Aldo, ele determinou que nós dessemos todo o apoio, toda a estrutura para o pessoal que está nos ajudando. Eu também quero aqui agradecer a parceria que tem alguns empresários nos ajudando com relação à vinda dessa carreta. Então, assim, o nosso muito obrigado. Eu também quero agradecer aqui a Janete, que é a diretora da Clínica da Mulher, que não mediu nenhum esforço para que essa carreta estivesse aqui e dando todo o apoio à equipe. A técnica de enfermagem Maria Aparecida faz parte da equipe da carreta da mamografia do Hospital do Amor e diz que as mulheres estão mais atentas e procurando se prevenir. As mulheres estão procurando bastante, acho que pela divulgação do risco que é, mas ainda existe grande medo ainda. Apesar de que elas chegam aqui para fazer o exame, ainda corre o risco de desistência na sala de exame. Tanto pelo medo do exame, pelo desconforto que é, e também, creio, pelo resultado. Elas temem muito. Às vezes eu converso com elas, que eu tenho experiência de amiga minha, que foi fazer o exame prevenção mesmo, e lá estava dois nodos no cancerígeno, né? Mas estava no iniciozinho, né? E hoje já está bem. Já tem cinco anos isso. O autoexame, ele ajuda muito pelo fato da mulher conhecer a própria mama, né? Porque quando ela perceber algo que não estava ali, que ela percebeu que não tinha, então ela vai conhecer e já vai correr para procurar, né? E esse exame que é feito, mesmo que eu não tenha sentindo nada, ele é de suma importância, porque pelo aparelho, pela mamografia, dá para identificar nódulo menos de um milímetro, e por trás de glândula, essa é a grande importância da mamografia, né? Tem um mito muito grande pela radiação e tudo, mas não é. É só medo, é só coisas que falam, né? Mas a importância é essa, é descobrir no iniciozinho, coisa que não tem outro aparelho ainda para descobrir, né? E pela mamografia bem feita, ela é possível localizar isso. Maria Aparecida ainda ressalta sobre a frequência que a mulher deve fazer o autoexame da mama. De 40 anos a 49, uma vez por ano, e de 50 a 69, a cada dois anos. Agora, quando tem algo que precisa ser acompanhado, aí é pelo médico, né? A cada seis anos, a cada uma vez por ano, depois dos 50, aí já depende do diagnóstico, né? Mas o bom mesmo é só uma vez por ano para prevenção mesmo, pela radiação também, né? Por ser mínima, mas ela não faz muito bem, né? Então, mas com o período de um ano, a mama já fica livre para receber uma nova radiação. Porque a radiação da máquina é o mesmo tempo de você ficar 15 minutos tomando sol. Então, é coisa que dá para fazer sem medo. Além das mulheres de Rolim de Moura, no distrito de Nova Estrela, elas também terão a oportunidade de fazer o exame. Fazer esse atendimento de prevenção ao câncer, ali no meu distrito, nosso distrito, distrito do vice-prefeito, o Nova Estrela. Só lembrando que é a primeira vez, né? A gente fica muito feliz e alegre por ter essa carreta do Hospital do Amor, essa parceria no nosso distrito. Pela primeira vez, fazer os exames preventivos contra o câncer de mama, né? Para atender nossas mulheres. Sabemos que esse câncer é o que ataca mais as mulheres no Brasil. E aí, fazendo essa prevenção, quanto antes, com certeza vão evitar essas doenças e evitar muitas mortes. E chegou a nossa vez de ser contemplado com isso daí. Então, eu acho que isso é muito importante para as nossas esposas, para as mulheres, para todo mundo de Nova Estrela. É um sucesso, com certeza. Parabéns para todos os funcionários da saúde, todo mundo trabalhando, fazendo um trabalho excelente. Parabéns para todos os funcionários da saúde, todo mundo trabalhando, 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 todo mundo trabalhando.